Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anota aí o número, está aí na tela, é o 99163-7905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766 e também o nosso e-mail, gama-riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também no YouTube como TV Câmara São José do Rio Preto. Bom, e no programa de hoje vamos falar da sessão desta terça-feira, mais especificamente da aprovação pelos vereadores em regime de urgência da criação da Secretaria do Bem-Estar Animal. E sobre isso eu converso agora com a vereadora Cláudia de Júli, já anunciada pelo prefeito Edinho Araújo, como a futura secretária do Bem-Estar Animal de Rio Preto. Vereadora, obrigado por estar aqui com a gente, parabéns aí pela futura posse, né? E já começo perguntando, quando que a senhora assume a secretaria, qual é o prazo aí estimado? Bom, bom dia a todos. Está estimado aí para a semana que vem, a gente já está sendo nomeado oficialmente, né? Porque até agora foi o convite, lógico, eu já aceitei, está tudo certo, já passou, já foi aprovada na Câmara, que eu tive o prazer de votar para essa aprovação. E a semana que vem só está dependendo aí da agenda do prefeito realmente para fazer a nomeação e a posse. Tem que sancionar a lei, né? Foi aprovado ontem, aí tem um prazinho aí até chegar o projeto lá, o autógrafo, né? Aí o prefeito vai sancionar e aí corre tudo isso. Eu acredito que de hoje para amanhã já estará sancionada. Bom, vamos lá. Como é que foi esse processo de criação, secretário? Acho que é uma demanda antiga, principalmente da senhora, que tem essa bandeira dos animais aí. Como é que foi essa negociação? Vem de muito tempo para a criação dessa pasta? Bom, na verdade, a vontade nossa é desde lá de trás, né? Quando eu fui eleita, a gente já queria uma secretaria, né? Só que, como diz o nosso prefeito Edinho Araújo, uma coisa de cada vez, vamos dar um passo aqui, outro ali. Eu acho que foi, assim, uma conquista realmente, porque foi criada a Diretoria do Bem-Estar Animal, que hoje já tem uma atuação bem grande, muitas castrações, as denúncias de maus tratos. Então, foi vindo vários trabalhos, várias conquistas, a castração em massa, recolha de animais de grande porte. Depois nós conseguimos a licitação que os animais que são atropelados em vias públicas, os animais de grande porte também que são recolhidos de maus tratos, e os animais que são retirados nas denúncias de maus tratos, que precisam de tratamento, hoje vai para o Hospital Veterinário da Unirp, tem o tratamento que é custeado pela Prefeitura. Então, assim, foram vindo várias conquistas. Agora vai vir o nosso Canil, que vai ser construído no CPP. Depois vem a Clínica PET, que é do programa Meu PET do Estado de São Paulo, que eu consegui também. Então, as conquistas foram grandes e agora, mais do que nunca, a criação da Secretaria vem para lacrar tudo isso. Tem o PET Park, você vê, tem bastante coisa, eu já estou até esquecendo de tanta coisa que nós conseguimos. Ou seja, fez o caminho certo, foi se criando as estruturas para depois coroar, enfim, com a Secretaria. Sim, e foi assim, mostrando, né, cada conquista dessa, que foi, eu falo assim, de vez em quando a gente tem umas conversas ali, meio atravessada na Câmara, fala, ah, é o pai, é a mãe do negócio, mas não é. É tudo do começo, né, são todas conquistas minhas, junto com o prefeito Ayrid Araújo, com o governo, mas é conquista minha, é tudo do início, não tinha nada. Então, eu falo assim, eu sou a mãe mesmo e sem conversa. E foi criando, e aí o prefeito foi vendo que tem demanda e a demanda é grande e fomos apresentando trabalho. E hoje, com a criação, acho que a CV vai ter, vai começar já com seis veterinários concursados, com quatro técnicos concursados, pessoal da administrativo. Então, quando a gente fala que criou uma estrutura e com os funcionários estatutários, é uma coisa que depois não vai ser extinta, né? Não tem como, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Já a diretoria, não, era uma diretoria. Então, os veterinários eram contratados de terceirizado, sai um, não repõe, o outro sai para ter neném, não repõe, quando você vê, você está sem ninguém, voltou a um cargo, morreu, fica lá fazendo alguma coisinha. E na secretaria, não, né? É verba própria, aí a gente vai trabalhar. Tá, bom, era até a pergunta que eu ia fazer para a senhora, onde vai funcionar a pasta, já sabe, e aí ia falar justamente a estrutura. A senhora vai ficar responsável por quais serviços, quais órgãos, quais departamentos. Quero saber, por exemplo, se o centro de zoonose fica subordinado à senhora. Quais são os serviços que a pasta vai administrar? Olha, tudo isso que eu falei vem para a nossa secretaria. O centro de zoonose, ele é um órgão da Secretaria da Saúde, que vem recurso federal para isso, então não vem para nós. O zoonose não é da pasta de bem-estar, é de saúde humana. É mais de saúde mesmo. É, porque quando a gente fala em zoonoses, é a doença que passa do animal para o ser humano, então por isso que é a parte da saúde que cuida. Hoje, a diretoria do bem-estar animal, ela está no prédio do centro de zoonose, então divide um espaço. É uma confusão muito grande que tem da população e até mesmo dos funcionários da prefeitura, que confunde, fala, ah, eu levei para castrar no centro de zoonose. Não, no prédio do centro de zoonose. Quem castrou foi a equipe da diretoria do bem-estar animal. Quem vai na denúncia é a equipe da diretoria do bem-estar animal. E essa equipe depois vai ser transferida. Não propriamente essa equipe, porque agora vai ter os veterinários concursados. Mas, até lá, quem sabe, a gente não consegue também remanejar alguns, porque a demanda está crescendo muito. E hoje já tem seis veterinários e quatro técnicos. Em termos de servidores, a senhora vai ter seis veterinários. Quatro técnicos. Quatro técnicos que a senhora fala. É técnico em veterinária. Técnico em veterinária. E três administrativos. Três agentes administrativos. Isso. Aí foi criado um cargo ontem também, que vai ser seu assessor, é isso? São dois assessores. Dois assessores. E tem o diretor que a gente já tinha, né? O diretor continua também. Continua. Tem que continuar. Uma estrutura boa, hein, secretário? Dá para trabalhar bem, né? Então, você sabe o que acontece? Eu já escutei até de outros vereadores. Olha, mas não vai abrir a pasta se não colocar um milhão. Não, gente. Hoje, a diretoria já gasta três milhões por ano. É muita coisa que é feita. O que não é é divulgado. A população fala assim, é, nossa, por quê? Por que que não pode recolher aquele cachorrinho, aquele cavalo? Mas é assim, quando você liga falando, é aquele que você está vendo. Só que nós temos uma cidade inteira ligando, falando de outros casos. E quando a gente fala, ó, nesse caso a gente não pode, fala, mas como assim? Porque a partir do momento que você resgata, você tem que dar o tratamento, você tem que dar o encaminhamento. E que nem esse mês, estava com 110 animais internados na Unirp. Nem o hospital da Unirp tem estrutura para tudo isso. Então, não é que não quer. É que não tem. Não tem mais aonde colocar. Aí acaba sendo maus-tratos, se você colocar, vamos comparar com uma prisão. Uma prisão que cabe três mil detentos. E quando está com seis mil detentos, começa aquela, a briga lá dentro. Rebelião, né? Como que você coloca onde cabe cinquenta cachorros, você colocar 110. Acaba sendo maus-tratos. Acaba um pegando o outro. Então, assim, não é que não quer. É que não tem para onde. É a mesma coisa que fala assim, o corpo de bombeiro é obrigado a pegar um animal, atropelado na rua. Liga no corpo de bombeiro e pergunta qual cidade no estado de São Paulo que o corpo de bombeiro pega. Só São José do Rio Preto. Mas você sabe por quê? Porque tem para onde levar. Porque buscar é uma coisa. O bombeiro pode buscar. E levar para onde? Na conta dele, numa clínica particular, o estado não dá isso daí. Então, as pessoas não entendem que se tem para onde levar, é porque a prefeitura paga. E que o custo é muito alto. E eu sempre falo isso. Mas, como vereadora, a gente acaba não podendo entrar muito nessa seara, né? De responder pelo executivo. Eu, apesar de que eu sempre respondi muito pelo executivo, acho que eu sempre fui mais executivo do que legislativo. Mas porque é tudo muito novo. Então, eu estou sempre junto. Mas as pessoas têm que entender isso. Que se faz muito hoje. E que o custo é muito alto. Muito bom. Vamos falar de alguns desafios que a senhora vai ter aí pela frente. Um deles é o Hospital Veterinário ali da Vila Itália. Sim. A Clínica PET. A Clínica PET, vai. Isso ficará no seu guarda-chuva. Sim. Como é que está esse processo? Olha, até... A área foi doada já para o estado. Sim, a área já foi doada. Já foi passado para o estado. Agora, só não assinou o convênio, porque nos trâmites, isso aqui é tudo muito demorado. Tem umas coisas que a gente tem que... E não sei se pode nesse período de eleição, pode. Então, o que aconteceu? Dia 30 de junho foi o último dia que podia, se eu não me engano. Nós conseguimos, na última hora, assinar o convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Canil. E a do Hospital PET não saiu o convênio. Bom, mas é um mês aí, passando a eleição, né? Isso, isso. Mas já está tudo certo, já foi... O dinheiro está empenhado. Qual que é o recurso ali? É 5 milhões. Mas quem vai construir é o estado, não é a prefeitura. E é suficiente, pelo menos, para erguer ali a estrutura. O ano passado era, mas com a inflação que teve, eu não sei. O nosso governador eleito vai ter que colocar mais um pouquinho, porque subiu muito a parte de construção. Mas como é eles que vão construir, então agora a gente vai cobrar deles, lá do estado. A prefeitura vai manter. E eu espero que lá na frente, o nosso novo governador faça alguma lei que passe recurso. Isso, também para ajudar. Recurso. Porque até então vai ser tudo pela prefeitura. Sobre isso, vereador, esse acerto foi feito com o atual governo, né? Sim. Existe alguma garantia caso um outro governo eventualmente ganhe o estado e isso está encaminhado assim no papel ou está tudo apalavrado de boca só? Tem o projeto deles, né? O meu pet é um projeto já foi... não é assim, só de... nós estamos confiando que vem. Está encaminhado um projeto de estado, de governo, né? Bom, e vamos lá, né? Mesmo com a eleição agora, o nosso atual governo, né? O Rodrigo Garcia, ele tem até o fim do ano. Então, assim, que comece a construção para terminar, pelo menos. Tem que assinar ali o contrato e aí não tem como. Aí já foi. Então, mas ele... isso daí não vai ter problema porque já está certo. Inclusive, ele, quando veio aqui a última vez, ele falou... Ô, mas não chegou para o... Falei assim, então. Não deu tempo. Ele falou, não, mas pode ficar tranquilo. Então, assim, eu confio. Eu confio que... Bom, zoonose, eu ia perguntar, a senhora já falou, não fica... Não. ...na Secretaria do Bem-Estar Animal. Não. Então, castração, castração móvel, cadastro para castração, como fica? Tudo para a Secretaria, tudo, bem, tudo. Vai ser uma fase de transição porque tem alguns contratos que já está na saúde, então, já foi pago ou está sendo pago. Então, aí vai ser um trâmite agora que eu ainda não entendo muito bem como que é, porque no Executivo é tudo diferente, mas que depois vai ser passado todos já para a Secretaria, sim. Por um tempo ficou parado o caminhão lá, que teve algumas questões... Está tudo certo, né? Está rodando, como é que está isso? Então, vamos lá. O castramóvel que eu consegui lá atrás não veio para o Bem-Estar Animal. Ele veio para o Centro de Zoonose. Então, esse foi um grande problema, porque no Centro de Zoonose a gente não tem muito... Isso não pode ser transferido? Não tem? Até que eu saiba, não. Agora eu vou tentar. Veio para o Centro de Zoonose, foi subutilizado, utilizou pouquíssimas vezes. Teve o roubo, que roubaram as coisas... Bateria, né? Bateria, o frigobar, várias coisas. Já comprou tudo, já foi utilizado depois, mas assim, muito pouquinho. Ele poderia ser muito mais utilizado. Mas... É um ônibus, um caminhão? É um trailer. Um trailer. É um trailer. Mas vamos ver aí para o futuro como que a gente consegue trazer para a Secretaria. Mas nós temos a castração em massa, né? Que é aquele ônibus, que vem dois ônibus, que foi uma licitação, que quando vem, fica de quatro a cinco dias na cidade e castra na média de 200 animais dia. Então, é mil animais cada vez que vem. É um contrato de quatro mil animais por ano. Fora a castração que já faz lá na sede, que é na faixa de 50 castrações por dia. Por dia. Aí tem que fazer aquele cadastro e aguardar ser chamado, né? É, o cadastro pode ser feito tanto no Poupa Tempo, como pode ser feito por e-mail ou então presencial. E aí depois... Cachorro e gato. Cachorro e gato. Legal. Bom, é questão de adoção. A gente tem um problema grande aí de cachorro abandonado, cachorro de rua, animal de rua, né? Sim. Os gatos da represa. Como é que está a questão da adoção? Ó, hoje, está pouca. Vamos falar tudo. Adoção e animais abandonados, né? Sim. Que acho que... Muito animal na rua, muito abandono, muita falta de responsabilidade de tutores, até animais que escapam, toda hora você vê no Facebook, até animal de raça. Que nem agora mesmo tinha uma Rottweiler no CIO, a coisa mais linda lá perto do shopping da Cidade Norte. Shih Tzu. Então, assim, as pessoas, não sei, parece que todo mundo resolveu ter problema no portão, todo mundo resolveu entrar um terceirizado, deixar escapar. Isso, para mim, é falta de responsabilidade no duro. Será que deixa o filho escapar desse jeito também? Né? Então, é complicado. E fora o que é aquele que é abandonado mesmo. Muda e deixa no quintal, abre o portão e solta, pega o carro e vai levar num bairro mais afastado. Isso é um grande problema que, assim, não sei como que vai ser resolvido. Nós vamos tentar ao máximo. Fazer um mutirão aí. É, mas, olha, pode fazer um mutirão. Aquele lance de carrocinha, assim, sair recolhendo, isso não existe. Não, isso não existe. Isso existia na época que tinha eutanásia, a partir de 2008, com uma lei do Feliciano Filho, né? O deputado Feliciano Filho no Estado de São Paulo foi proibido e agora no Brasil é proibido. Então, só que teve a lei que proibia recolher, proibia eutanasiar. Com isso, não recolhia. Só que não teve uma lei criando a castração. Então, virou, né? Uma bola de neve. Uma bola de neve. Só pra registrar, tem casos que realmente o animal foge mesmo e o dono fica desesperado. A gente tem o caso do nosso amigo aqui, o Girodo. Aliás, Girodo, se tiver aí a fotinho dela, que ele tá desesperado atrás da cachorrinha dele. A gente tá postando toda hora. E se quiser por aí, Girodo, fica à vontade. E como que é o índice de recuperação de quem perde e vai atrás mesmo? Normalmente acha, vereadora? Acha, acha. As redes sociais hoje têm um engajamento muito grande, né? E a maioria, assim, posta, manda pra mim, manda nos grupos. Eu acredito que mais de 90% consegue achar. Quando não acha, não acha mesmo. Ou alguém pegou e não quer devolver, ou então foi atropelado, morreu, sabe? Aí acaba não achando esse corpinho e aí fica nesse ponto de interrogação. Onde será que tá? Mas a maioria acha, sim. A maioria acha. Acha. Legal, sim. Ô, Girodo, se achar aí, pode jogar pra gente. Quais são os principais grupos aí? Eu sei que no Facebook tem achados e perdidos Rio Preto. Animais para adoção Rio Preto, mas o mais é o achados e perdidos Rio Preto mesmo. Achados e perdidos, né? E assim, o meu Facebook, né? Porque o povo põe lá e manda pra mim no WhatsApp. Aí eu tenho muito sucesso em achar dono, em achar adotante. Tá tendo algumas feirinhas de adoção no Pet Park. Que muito pouca, por falta realmente até de estrutura de funcionários, fim de semana, funcionários, os contratados, né? Os veterinários não trabalham. E é uma coisa que eu quero pegar muito isso daí pra fazer. Porque como a gente tem o Pet Park, que já tem uma estrutura pra fazer a campanha de adoção, eu quero ter datas certas. A Unirp já se disponibilizou com os alunos de veterinária pra fazer essa, comandar essa feirinha. Eu acabei de ganhar uma assessoria de imprensa. É lógico que vai ficar lá na prefeitura, mas o que eu precisar, eles vão fazer coisa que não tinha. Então agora tem uma pessoa que vai ficar só pra gente ali, pra ajudar a gente nas postagens, nos vídeos, nas edições. Então acho que a gente vai começar... Eu quero muito trabalhar com as outras secretarias, que hoje não tem essa ligação, sabe? A Secretaria de Trânsito, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Assistência Social. Quero ver se a gente consegue fazer algum trabalho bem junto mesmo, pra tentar resolver realmente, entendeu? Quero também lembrar, quem estiver acompanhando a gente, que a TV Câmara está à disposição. A gente tem inclusive uma lei aqui, que é que aí as entidades têm que enviar a foto, o nome dos animais pra adoção, que a gente divulga ao longo da programação. Infelizmente, até hoje, parece que ninguém se interessou, mas reforçando, está aí à disposição. Olha, eu vou te falar. Tem uma ideia de quantos cachorros pra adotar? Entre cachorro, cachorro e gato. Nossa, tem muito, não, tem muito. É que a gente fala cachorro que é... Se a gente for falar que está na casa de protetora, com a Zong, é muito, é muito. Não tem, não sei te falar em números, mas é muito. É muito, milhares aí, vamos dizer, né? Sim, sim. Só que é uma coisa que eu vou falar pra você. Cobra-se muito. Ah, é porque não tem um site aí. A Prefeitura tem, a Câmara tem... A Prefeitura tem, Câmara tem, site, TV... Olha lá, a cachorrinha do nosso amigo, a Mila, se eu não me engano. Isso. O Giroldo está até oferecendo aí uma recompensa pra, caso alguém encontre a cachorrinha, está aí o zap dele embaixo também. Se alguém viu... É que é um cachorrinho bem comum, né? Aqueles vira-latinha, parece um Fox Paulistinha, né? É, um Snoop. Um Snoop. Vereadora, fala um pouquinho do Samuvete. O Samuvete, que é aquela ideia de resgate, que a senhora falou que fica com o bombeiro. Como é que está? Existe essa possibilidade? Parece que algumas cidades, Campinas, instituiu um Samuvete, né? Sim, eu fui conhecer em Campinas há uns dois anos atrás. Mas é um outro contrato, uma outra licitação... Terceirizado também. Terceirizada, lá é terceirizado. Daria pro município assumir isso? Então, mas você tem que ter muita estrutura de funcionários. Por quê? É dia e noite, então são três turnos, é veterinário, é motorista, é um técnico. Você imagina a estrutura que tem que ter, maior do que tem na secretaria inteira pra castrar 50 animais por... Então, é uma coisa que a gente, com o futuro, eu acredito que nós vamos ter, mas não assim. Eu ganhei a viatura do nosso deputado Itamar Borges, tem mais uma certa quantia em dinheiro ainda pra comprar outro. Hoje, aqui em Rio Preto, o Corpo de Bombeiro faz esse trabalho. A estrutura que a senhora fala... É uma van que carrega, que sem os bancos, que hoje, pra ajudar na castração de, principalmente de famílias mais carentes, acumuladores que tem muitos animais, então hoje tem a van que busca. Então, assim, é uma coisa que com o tempo eu acredito que nós vamos ter também, porque primeiro tinha que ter pra onde levar. Segundo, depois de cuidado, tratado, chipado, castrado e vacinado, tem que ter pra onde levar que vai ser o nosso canil. Porque só recolher, é que nem eu falei lá atrás, só recolher é uma coisa. Aí você tem que ter pra onde tratar. E depois de tratar? Tratar hoje é a Unipe que tem feito. É, isso. É convênio e tal. E que a maioria trata, fica aptos pra adoção, não tem adoção, não tem pra onde levar e fica lá. E o município paga hotelzinho como se fosse um hospital. E isso é jogar dinheiro fora. Mas as pessoas não entendem isso, que não é só pegar. Nós temos começo, meio e fim. E então é por isso que o meu pedido, né, e que foi aceito pelo prefeito é esse abrigo, que é o canil lá dentro do CPP, que a hora que esse animal estiver pronto, ele vai pra lá e depois vem pras feiras de adoção. Pra gente poder abrir vaga pra resgatar mais animais pra tratamento. Como que vai ser exatamente esse canil, vereadora? Dá detalhes pra gente? Chamando a senhora de vereadora, porque é vereadora e ainda não é secretária oficialmente. O canil, eu fui conhecer em Tremembé, que é o único canil que tem, que eu saiba, né, que foi feito nesse sistema. É um convênio do município com o Estado. O Estado cede o espaço dentro do presídio, que no caso nosso é o CPP, que é o semiaberto. Que é o Centro de Progressão Penitenciária. Isso. E a Prefeitura constrói. Os próprios presos que vão cuidar desses animais, é lógico que eles vão ter um curso básico de banhitosa, de adestramento, de contenção do animal. E aí eles têm também progressão de pena, que fala, né? Isso. Acho que conta pra progressão. É como um serviço prestado, né? Isso, isso. A Prefeitura vai pagar um salário pra cada um, que é um salário mínimo, realmente, não tem vínculo empregatício, é um convênio que tem com o Estado. E a capacidade vai ser por volta aí de 200 animais. E lá só vai entrar animal que já está castrado, apto pra adoção. Saudável. Saudável. Chipado, vacinado. E só animais que foram resgatados pela Diretoria do Bem-Estar Animal, que no caso a Secretaria agora. Então, quer dizer, vão ter os detentos ali contratados pra isso. Sim. Não é que todo mundo cuida de tudo? Não, não, não. É aqueles, no caso são... Vai ter uma seleção ali, né? A gente calcula mais ou menos cinco, que vai ser passado pelas assistentes sociais, eles vão ser avaliados pela psicóloga. Fazer um curso. É, porque ele tem que ter o perfil, tem que gostar, não é qualquer um, né? Porque a gente não pode expor os animais a uma pessoa, não só um detento, mas a qualquer outra pessoa que não goste de bicho. Então, são escolhidos a dedo, realmente. Legal. A senhora está falando do chip aí, como é que está aquele registro geral de animais, Isso. Está funcionando isso? Em partes. Tem a lei, foi até criada por mim, só que assim, em grande escala, fica caro. Então, hoje, todos os animais que são castrados no castramóvel, na castração em massa, todos saem com chip. Os que são resgatados de maus tratos, todos saem com chip. O animal de grande porte já também põe o chip. O restante ainda não. Tem algumas coisas que, mesmo que a lei foi aprovada, eu não fico batendo muito em cima, que ainda eu acho que não é a hora. Porque nós temos que ter estrutura para averiguar. Tem que ter um sistema que, realmente, você passa lá o leitor e está no cadastro, e ainda não tinha nem funcionário para ver isso. Então, agora, eu acredito que a secretaria, são todas demandas que, não vou falar que vai acontecer de uma hora para a outra, mas vai acontecer. Porque são coisas que eu já pensei lá atrás. Eu sempre falei isso. Acho que, inclusive, para você, meus primeiros quatro anos, eu pensei em fazer lei. Para depois fazer a lei ser cumprida. Então, agora, com a secretaria. Inclusive, eu pedi, na época, quando foi fazer a lei, você pode ver lá na lei, não foi criado um cargo, mas já está lá que a gente vai poder ter um fiscal de posturas. Porque eu tenho lei que hoje não é cumprida porque não tem o fiscal para multar. A gente depende da polícia ambiental. Então, já está lá que nós vamos poder ter um fiscal de posturas. Que tem vários fiscais que já se aposentaram ou passaram em outros concursos e que pode ser chamado. Então, o nosso secretário Jair Moreto já me prometeu. Agora, tem a estrutura criada para ter ali um ou dois fiscais, pelo menos. Isso. Até para resolver a questão de maus-tratos. Como é que está a questão de maus-tratos, também vai ficar com a senhora agora. Sim, essa daí é a bandeira também que foi uma das principais, além da castração. Aí vai ter um disco de denúncia. Já tem, né? Já tem o disco de denúncia. Já tem pelo site da prefeitura. Tem o 0800, né? Que é a guarda que atende. Mas no site é mais rápido de ser atendido. Muita denúncia falsa. Muita denúncia de vizinho que brigou. De cachorro que late. Então, perde-se muito tempo. É a mesma coisa que a polícia fala. O corpo de bombeiro fala, né? Vai lá e não é nada daquilo. E perde muito tempo. O Rio Preto é grande. Até que a equipe sai daqui e vai lá para a Zona Norte. Ou então vai lá para o outro lado. Poderia estar atendendo realmente o que precisa. É, vamos lembrar agora que foi regulamentada a lei que tem multa para quem passa trote, informação falsa em órgãos oficiais. Muita picuinha. Muita picuinha mesmo, sabe? Então, pode ser encarado como um trote. Sim. Uma denúncia falsa. R$ 2 mil de multa. Aí as pessoas querem fazer denúncia sem se identificar. A denúncia não é identificada para quem está sendo averiguado. Só que sem os documentos de quem está fazendo a denúncia, hoje a gente não aceita. Que é por isso mesmo. A partir do momento que você dá o teu CPF, teu nome, teu endereço, teu telefone, você tem que saber que se a denúncia for falsa, vai sobrar para você, né? Sem dúvida. Legal. Vamos falar um pouquinho. E o Pet Park? Que o Pet Park também vai, já é muita coisa, já precisa de mais funcionário, né, vereadora? É, o Pet Park é um outro contrato, né? Que hoje quem faz a manutenção é em Murbi. As pessoas que ficam ali na frente, né? Guarda ali, jardinagem. Jardinagem. Porque, assim, é muito bem cuidadinho. Agora está meio seco, porque o tempo está muito seco. Mas tem as pessoas que ficam na recepção. Toda parte de manutenção é eles que fazem. E a gente só faz o gerenciamento, realmente, de tudo. E ali que é as feiras de adoções. Agora nós vamos começar, agora com a secretaria, como é nosso, abrir chamamento público para poder fazer eventos, né? Para também gerar algum recurso até para a secretaria estar investindo em tratamento. Tem algum projeto, ou algum plano, ou a possibilidade de novos Pet Parks para ir pela cidade, em outras regiões, seja o norte, leste? Porque é um serviço que as pessoas gostam bastante, né? Então, tem uma lei aprovada, né, sobre isso. Mas o custo é caro, viu? Eu acho que, por enquanto, a gente tem que investir na saúde dos animais e do ser humano que cuida dela. É uma região central, dá para vir até hoje, tem lei que você pode trazer dentro do ônibus o teu animalzinho. Entendi. Agora, para o futuro, sim, coisas menores, algumas estruturas menores que nem tem em São Paulo, que não tem em portaria. Às vezes é um cercadinho só, né? É, um cercado com... Mas a população tem que aprender a respeitar primeiro, para poder ter sem um vigia, sem um guarda. Senão, destrói tudo, né? Destrói, leva o animal agressivo. Porque nem sempre um animal que é bonzinho com você, ele é bonzinho com o cachorro do outro. É um animal pequeno, mas ele ataca, aí vira briga. Então, as pessoas têm que entender que ela é responsável também pelo dela e pelo dos outros, né? Está certo, gente. Então, a futura secretária do Bem-Estar Animal, falando aqui em primeira mão com a gente, o projeto foi aprovado ontem em regime de urgência, legalidade e mérito, e já seguiu para a sanção do... Sanção, não vou nem falar sanção ou veto, que não tem possibilidade, vai ser sancionado pelo prefeito. A gente falou um pouquinho da estrutura, a senhora falou mais de funcionário, mas termos de carro, enfim, equipamentos, não sei o que... Hoje, até eu fui conhecer ontem um espaço aqui no Boa Vista, que vai ser instalado, talvez provisoriamente, só a secretaria, a parte realmente administrativa. Vai continuar a castração lá no prédio sem zoonose, por enquanto. Os veterinários que vão ser chamados do concurso, você sabe que tem um trâmite demorado, eles vão ser chamados 30 dias para trazer documentação, aí vai ter um treinamento, porque o tipo de castração que a gente faz é muito específico, é um quartinho pequenininho, que a gente fala que é uma castração de gancho, nem todos os veterinários sabem fazer, porque não tem na faculdade esse tipo de castração. Então, nós vamos oferecer curso lá no NIRP para eles, um estágio, só para eles ficarem práticos mesmo. Pegar a técnica. Uma das coisas que eu pedi muito quando me chamaram, fizeram o convite, eu falei, olha, até que tudo esteja redondinho, a população não pode sofrer com a diminuição de castração, porque um veterinário que tem prática, ele castra 20 animais em meio período, o que não tem vai castrar dois. Então, se a gente não tiver uma fase de transição grande, num espaço grande, a castração vai cair lá embaixo, o atendimento, então foi prometido que não, que a transição vai ser maior, que nós vamos fazer tudo certinho para não penalizar ninguém. E aí, então, nós fomos ver esse prédio, é um prédio da prefeitura, não vai pagar aluguel, que está bem conservado, é uma pintura na parte externa só e limpeza na parte interna. Na Boa Vista, senhora. Na Boa Vista. Ali na região onde tem o negócio das doenças sexualmente transmissíveis. Isso, isso. Era um prédio que estava sendo usado até pela maçonaria e eles entregaram de volta, a maçonaria é do lado, então está bem conservado, tem estrutura de rampa de acessibilidade, tudo certinho, então não vai gastar nada. Até eles deixaram para a gente já umas mesas, doaram para a gente umas mesas, porque no começo é tudo muito difícil para você montar, a gente vai ter que começar a garimpar. E aí vai ser, sim, um outro local que vai ser destinado para a diretoria. Eu continuo falando diretoria, porque a gente vai ter um diretor, então, para castração, para abrigar a parte mesmo de execução com o animal. E que isso aí já está sendo visto e em breve eu acho que vai começar a reformar, mas você sabe que a reforma demora, até licitação, tudo. Eu acredito que isso aí só para o ano que vem. Demora, né? Está certo, vereadora. Quer falar alguma coisa a mais que talvez passou? Fique à vontade. Eu quero pedir que as pessoas que gostam de animais, que entendam que não é da noite para o dia, que cada conquista é muito... demorou para conseguir, é muito trabalhada. Eu não sou... como vereadora eu não era de ir para a tribuna e ficar cobrando a prefeitura, porque eu tenho muito acesso lá dentro com o nosso prefeito, com os nossos secretários. Sabe o tempo das coisas, né? Tudo isso eu fui conseguindo com um jeitinho e provando o que precisava. Então, assim, a gente precisa de mais apoio, porque quando tem uma coisa na rede social, só vem gente para criticar. Então, quem não... Você sempre fala isso da tribuna, né? Que é uma classe aí de cuidadoras, é bastante desunida, né? Muito desunida. Parece que tem muita rivalidade. Então, você imagina como foi difícil eu conseguir tudo isso. A hora que eu chegava para o prefeito, falava, prefeito, olha o pet park, não sei o quê. Mas, vereadora, nós vamos gastar um dinheiro desse para a senhora apanhar? E ele falava desse jeito. Falava, deixa, o meu lombo já está calejado. Eu falava, depois elas vão entender. É a mesma coisa o canil, a mesma coisa a castração. Então, assim, a gente tem que ter mais união e tem que dar mais valor no que tem. Porque, se a gente for ver em cidades do Estado de São Paulo... Eu falo Estado de São Paulo porque, se aqui não tem, imagina fora daqui. No Sul tem alguma coisa. Mas nós já somos referência. Nós já fazemos muito mais que a maioria das cidades que tem há muito tempo. Então, assim, vamos valorizar o que a gente está conseguindo. Porque a hora que o prefeito vê, independente de eu, Edinho, ou quem for, se eu não estiver mais aqui, mas que vê que a população está valorizando as conquistas, o que a prefeitura está gastando, que a prefeitura está investindo, ele vai fazer mais. Agora, que ânimo que tem um executivo para fazer, para apanhar, para só ter crítica. E eu sou protetora. Eu amo os animais. Mas eu preciso ter o amor junto com o discernimento e com a razão. Porque, senão, eu ia fazer o quê? Um negócio para encher de bicho sem estrutura. Então, nós temos uma cidade para administrar. Nós temos que pensar que não é só uma protetora aqui, outra ali, famosa no Facebook. Tem muitos munícipes que tem muito mais até que aquela protetora e que precisa de auxílio. Então, a gente precisa dessa união para conseguir cada vez mais, tanto aqui quanto com o governador, quanto com os nossos deputados, porque ninguém gosta de fazer para ser criticado. Sem dúvida. Antes de a gente encerrar, surgiram dois assuntos aqui. Aquela lei de acúmulo de animais, que tinha um limite que a pessoa podia ter. Está vigorando? Está vigorando, está vigorando, sim. São dez animais. São dez animais. Isso, são dez animais. Salvo cuidador. Isso, salvo as cuidadoras. Muitas vezes a pessoa tem mais, mas ela cuida bem, não tem reclamação de vizinho. Então, aí não tem problema. Aí não tem problema. Pode ter aquele monte de cachorro abandonado ali. Tudo depende da denúncia. Se tiver denúncia, se tiver muitos bichos, se tiver incomodando vizinho, vai ser notificado, vai ser orientado para doar, ficar só com aquele... Perfeito. E a outra questão, a secretaria da senhora abarca só animais domésticos ou é tudo? Por exemplo, animais silvestres? Olha, é animais domésticos e domesticados. Que é macaco agora, né? É domésticos e domesticáveis. E a gente dá apoio também no que precisar, eu acredito, né? Mas o Silvestre e a secretaria de meio ambiente. Mas o que tiver nosso alcance, nós vamos fazer o possível. Chegar a denúncia, vai correr lá. Vai, com certeza. Que o negócio que estão fazendo com os macacos, os saguís, né? Por causa da tal da varíola. Sim. O macaco é tão vítima quanto nós. Tá certo, vereadora. Obrigado, parabéns aí. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Já deu, né? Alguma outra cidade do Estado tem secretaria de bem-estar animal? Campinas tem. Secretaria mesmo? Eu acho que, se eu não me engano, já o. Se eu não me engano. Poucas, né? Pouquíssimas, pouquíssimas. E o Preto saindo na frente. Tem várias que têm diretoria, né? Que também foi criado há pouco tempo. Eu falo que aqui na região, eu ter sido eleita em 2016 fez com que muitas protetoras entrassem e que agora, em 2020, foram eleitas até com a maioria dos votos, né? Que foi a maior, mais votadas. Tipo, Catanduva, Cedral. Teve várias protetoras que... Hortolândia, que é uma amiga minha que eu conheci, ela se espelhou em mim. Hoje, ela é vereadora lá. E isso faz com que vai crescendo, né? E vai pressionando mais o Executivo para entender a necessidade. E isso é muito bom. Bacana, gente. Está aí a vereadora Cláudia de Jules, secretária anunciada do Bem-Estar Animal, que deve tomar posse aí na próxima semana. Obrigado, secretária. Obrigada a vocês. E eu conto com vocês para... Estamos sempre à disposição. A casa é da senhora. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais à noite, depois da propaganda eleitoral, que termina por volta de 8h45. E amanhã cedinho, às 7h da manhã. O programa já está disponível desde já nas nossas redes sociais. Está lá no YouTube e Facebook. Só você procurar a TV Câmara São José do Rio Preto e Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Lembrando que você pode enviar mensagens para a gente, sugestão de pauta, entrevistas, reportagens para o nosso WhatsApp. E todas as informações aqui da Câmara Municipal, você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br, e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. Tem também nosso Instagram, nosso Flickr, com foto de tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal de Rio Preto. Se tiver na agulha, vamos terminar o programa com a foto do cachorrinho do Giroldo aí. Lembrando que esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséia Santos, o GC do Tiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto